Solo da Cowboys from Hell, vamos começar aqui tocando ele inteiro. E a gente finaliza o solo. Então o que acontece aqui que é muito importante, vou ter que acender a luz, está ficando muito escuro, pera aí. Bom, o que aconteceu aqui? Foi mal, viu? O que aconteceu aqui então? Eu vou passar o solo sem as modificações que eu gosto de fazer. E isso é interessante, cara, porque depois que você pega o solo, você vai inserindo coisas de acordo com o que você quer. Logo aqui na primeira parte, olha só. Eu coloquei aqui na primeira parte, duas misonas. Depois aqui também. O normal é só isso aqui. Depois ele vem e faz isso aqui. Nessa parte eu também faço diferente, porque eu parei aqui. Percebeu? Então eu coloco algumas coisas. Às vezes você vai modificar a técnica, às vezes você vai modificar alguma coisa nessas frases. Daqui a pouco a gente vai ver isso, que eu também faço. Depois eu faço o seguinte, um padrão bem parecido com esse aqui. Só que aqui para frente. A gente toca mais uma vez a mizinha, repetindo aqui a mesma coisa. Quatro vezes. Vamos treinando nesse padrão para a gente acelerar de uma forma limpa. Beleza. Quatro vezes. Depois que a gente faz quatro vezes, a gente vai subir aqui. Um arpejo de mim menor, né? Então ficou. E aí a gente vai fazer um slide para vigésimo. Então ficaria isso aqui. Quando você fizer o slide. Uma das piores coisas que existe no mundo da guitarra. A gente vai fazer isso nas quatro cordas. Então olha só. Então eu posso tocar. Como eu fiz aqui. Horrível isso. Beleza. Ou eu posso fazer assim. Aqui nesse caso eu fiz com um slide e com um hammer off from nowhere. Quando eu venho aqui. Martelo o dedo. Sacou a ideia? Finaliza aqui. Então ficou assim. Bacana. Então vamos tocar até aqui. Bacana. Depois disso. Repete aquele. Bacana. Depois um lick bem manjadinho mesmo de peita tônica. Legal. Mandei essa misinha surpresa aqui na décima quinta casa. E aqui ele faz um bend, cara. Que é assim. E ele para o som. Depois ele tem uma frase que ele faz isso aqui. Que é bem legal. Só que a questão aqui. Eu faço essa frase também diferente. Olha só. Eu começo ela antes aqui em cima. Enquanto ele faz aqui. Então olha. O jeito dele. Meu jeito. Mas eu paro no mesmo lugar. Depois disso. Uma frase bem legal também. Bem bluzeira. Depois ele faz uma frase muito massa também. Muito legal. A gente para aqui. Então olha só. Mais uma vez. E vem para baixo. Para finalizar um lick bem interessante. Quando a gente subir. A gente vai subindo junto. Então olha. Aqui muita gente já passa direto. Então olha. Sacou a ideia? Eu gosto de fazer aqui. Quando eu tocar aqui de novo. Eu faço o bend. Então olha. E subo o bend para a vigésima quarta. E faz um bend só. E eu faço dois. Sacou? É uma ideia de preferência em relação a pequenas coisas que fazem diferença no final do solo. Que você vai adicionando coisas. Que você gosta. Por exemplo. Tem gente que faz aquela frase chata. Faço coisas com tempo. Por questões às vezes de preferência. Ou de necessidade. Que não está conseguindo fazer essa abertura horrível. Que ela é muito ruim mesmo de fazer. Eu sou muito doido né cara. Mas é bem difícil de fazer isso. Então a gente vai treinando. Para a gente conseguir executar isso de uma forma legal. Bacana então? Então é isso aí. Obrigado. Obrigado. Obrigado.